Eu me aproximei do Camerate por um vínculo absolutamente afetivo com a Caroline e com o Hétory, que são os filhos da Mônica e do Cláudio, que são os fundadores do Camerate. A Caroline e o Hétory, ambos, eles são frutos do Camerate. Eles não são só frutos da Mônica e do Cláudio, mas eles são frutos desse projeto deles. E por coincidência eles são artistas, mas eles poderiam ser médicos também. E eles seriam artísticos. Então é perfeito, na verdade, o somário também ser filho do Camerate, porque é isso que eu quero. Eu gosto muito de cuidar das pessoas e de abrir um espaço para a arte de cada um. O somário tem a ver com somar, tem a ver com corpo e o nome do nosso espaço aqui é Somário Corpo e Arte. Então eu acho que o Somário também é filho da Mônica, também é filho do Camerate e tem tudo a ver a gente começar aqui para comprar para compor com tudo isso. O Camerate é um lugar onde a gente fazia tudo. A gente fazia festa de aniversário, eu estava na minha escola, eu ia para o Camerate. Meu pai estava com os amigos, eu estava no Camerate. Minha mãe não podia ficar comigo, eu estava no Camerate, dormia no estúdio. Então eu acho que a arte, eu convivia com os artistas de uma maneira muito crua, do jeito que eles eram mesmo. Então não era só aquilo, nossa, José, Miguel Wisnik, Boccato, nossa, não. Era o cara lá que ficava o dia inteiro ali, gravando. Mas eu percebia que era muito do dia a dia, né? Que a arte estava... era cotidiana, né? Eu acho que isso alimentou muito o meu jeito de fazer arte, né? Eu andei muito em direção aos meus pais porque eu sempre procurei fazer do palco a minha própria casa. Quando eu estou ensino, eu quero estar à vontade. Quando eu estou dando aula, eu quero estar à vontade. Quando tem alguém me assistindo, eu quero mostrar o máximo que eu posso propor para aquela situação. Eu acho que o Camerate me acrescentou muito nesse lugar, assim, de fazer... da minha arte à minha casa, né? Fora as outras coisas, né? Artes visuais, né? Que eu fiz pintura de tinta a óleo. Eu lembro de... de perceber, assim, o quanto que eu não sabia enxergar. Depois que eu fiz aula de pintura, eu falava, nossa, como que eu vou desenhar aquele passarinho? Como que eu vou desenhar aquela casa? Nossa, mas tem tanto detalhe ali, né? Enfim, o Camerate me cercou, assim, de todos os sentidos, né? Visuais, mesmo comida que servia lá, né? Em Santo André. Música boa para se escutar. Enfim, tudo que se refere aos sentidos... Eu fui bem servido ali, né? E bem nutrido dessas coisas. E é por isso que eu nunca... Consegui... Fazer qualquer coisa, ser medíocre, entendeu? Porque eu não convivi com ninguém que fazia qualquer coisa, entendeu? As pessoas estavam ali para fazer... O que realmente importava, né? Eu fui cercado disso na minha infância, dentro do Camerate. E até hoje com os meus pais, assim... E com as minhas irmãs, com a minha família... Ninguém fica fazendo qualquer coisa para sobreviver. Todo mundo faz o que importa. Isso é o que eu tenho para falar do Camerate. Como um animal que sabe da floresta Redescobrir o sal que está na própria pele Redescobrir o doce no lamber das línguas Redescobrir o doce no lamber das línguas Redescobrir o doce no lamber das línguas Redescobrir o gosto e o sabor Redescobrir o doce no lamber das línguas